Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. O Flamengo Zingo! Ah, o Flamengo foi muito superior, né? Sem sombra de dúvida. Boa noite, né? Pra você, pros amigos aqui da bancada, pro amigo de casa. O Flamengo, o que eu gostei foi que um adversário limitado, ele faz os gols e continua com o mesmo ritmo, né? Não diminuiu. Faz um gol e continua buscando ampliar o marcador. O Vitinho não era o jogador que ia começar como titular. O Bruno Henrique teve uma virose, ficou de fora. Ele começa com o Vitinho pelo lado esquerdo e joga o Arrascaeta pro lado direito. Achei que o primeiro tempo do Arrascaeta não foi bom pelo lado direito. Fica meio torto, ele não tá acostumado a jogar ali. Mas o Vitinho foi bem. Faz esse gol logo no início. E o Flamengo continua muito forte. Destacar também a participação do Pará, que é muito cobrado, né? Um jogador que a torcida pega bastante no pé dele. E ele fez um bom jogo. Apoiou muito, chegou à frente. Fez o cruzamento pro gol do Vitinho. E fez o cruzamento também pro outro gol do Vitinho, que o Gabriel, a gente vai ver. Ele desvia ali, pega na trave e volta pro Vitinho. Mas um Flamengo que o Abel, dentro do jogo, buscou até formações diferentes, né? Entra o Berril pelo lado direito. No segundo tempo ele já joga o Arrascaeta pro lado esquerdo, pro lado que ele gosta de jogar. E traz o Vitinho pro lado direito. Depois ele coloca o Berril, né? Bem aberto pela ponta. E coloca o time mais pra frente ainda, né? Ele também faz com a entrada do Henrique Dourado, ele tira um volante. Coisa que muita gente fica falando que o Abel é retranqueiro, é retranqueiro. Ele tava vencendo o jogo e ele procurou dar a cara opções, né? Criar opções pra esse Flamengo. E ele tem muitas opções do meio pra frente. E ele conseguiu, assim, com um volante só, jogar um Gabriel pra um lado esquerdo. Coloca o Berril pelo lado direito. Fica Diego, que pra mim, novamente, foi o melhor em campo do Flamengo. Diego tem um início de ano muito bom. Além da liderança dele, capitão, o Abel coloca nele aquele líder do time, né? Ele organiza o jogo, ele tá chegando na frente pra finalizar. E também conversando com os companheiros. Hoje não jogou o Rodolfo também, jogou o Léo Duarte, que pra mim deveria ter iniciado o ano como titular. Na minha opinião, eu acho que ele terminou o ano muito bem. Foi uma revelação jovem, dá velocidade pra essa zaga. Acho que o Flamengo tá, já, novamente, buscando aquele seu melhor rendimento, visando o jogo mais importante do ano, que é no dia 5, que é a estreia na Libertadores. E pra isso, esse jogo foi importante. Tem mais um jogo no meio de semana. Aliás, esse jogo que você tá dizendo, dia 5, exclusivo no Fox Sports. Cobertura total, essa partida tão esperada, na verdade, a temporada da Libertadores da América, com a estreia do Flamengo, como tá dizendo aqui o Zinho. Verdade. Então, assim, eu gostei muito do Flamengo hoje, pelo empenho dos jogadores, não olhando só o adversário. O Flamengo sabia que precisava de uma boa atuação, depois da derrota para o Fluminense. Isso trouxe já uma cobrança pro grupo, trouxe uma cobrança pro Abel também. Então, o Flamengo buscou, nesse jogo, mostrar o seu melhor jogo, a sua melhor performance. E eu acho que fez uma partida muito boa, repetindo aquela que tinha feito contra Cabofrientes, se não me engano. Foi. Que também foi no Maracanã, foi um bom jogo. A gente pode dizer que o Flamengo, até agora, jogou duas grandes partidas contra ninguém. Hoje o jogador é tão doce pro Flamengo, tinha até o meio campista americano que se chamava Flamel. Flamel. E que perdeu um gol no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, na boa defesa do Diego Alves. Mas é o que tem, assim, antes da Libertadores, o Flamengo tem que jogar bem nos jogos do estadual. É o que tem o estadual. É que todo mundo tá jogando esses jogos, né? É a competição que tem. Quer um copinho d'água? Eu vou passar pro Edmundo, porque o Edmundo tá inteiro e começa... Não tô não, não tô não. Também tô avariado. Tá inteiraço com a voz, sobrando, tá podendo até narrar hoje. Não tô, não tô. Edmundo, pra você falar, evidentemente, da vitória do Flamengo, a goleada 4x1. Mas eu escolho você pra falar também, e se quiser pode até começar, sobre o Vitinho. Ele volta pra equipe fazendo aí dois gols. O que pode se esperar do Vitinho de um investimento tão alto por parte do Flamengo? Primeiro, boa noite a você, Prieto. Boa noite aos amigos da bancada, especial a você de casa. O Vitinho, acho que a gente tem que esquecer um pouco essa coisa de que foi caro, quanto custou, quanto deixou de custar. Ele é um jogador do elenco do Flamengo, e que teve a oportunidade hoje, né, por causa da virose do Bruno Henrique, aproveitou bem, fez dois gols. Eu vi, acompanhei bem o jogo. O adversário não oferecia perigo. Jogava num sistema 4x6, 0. Parecia que não queria atacar. E logo aos minutos e pouco, menos de dois minutos, já sofreu 1x0, um belo cruzamento do Pará, a cabeça do Vitinho. Enfim, isso aí não é culpa do Flamengo, a fragilidade, não é culpa dos times se o adversário é frágil. Você tem que fazer o seu papel. E o Flamengo fez bem. Agora, o que eu gostei, não sei se foi em função dessas duas semanas, ou dez dias que o Flamengo teve depois da derrota com o Fluminense, de treinamento, eu vi um time com triangulações, vi um time com marcação, pressão alta, tudo bem, é o americano, né? Não sei se isso vai se repetir contra os demais clubes, mas uma marcação um pouco mais à frente, coisas que o torcedor do Flamengo reclamou muito na derrota contra o Fluminense. Essa coisa de você entrar com vantagem, entrar com resultado a favor, eu não sei, é meio psicológico, o time, eu não sei nem se é de propósito, mas o time fica um pouco mais atrás, joga com regulamento, e ao tomar o gol no último minuto, criou-se uma crise, porque o Flamengo é um time de maior investimento, contra um Fluminense cheio de problemas, problemas financeiros, sem os seus dois principais jogadores até então, mas hoje não, hoje o Flamengo fez prevalecer a sua superioridade, teve o gol do Gabriel Barbosa, o primeiro dele com a camisa do Flamengo, é sempre importante você tirar aquela zica, aquela linhaca, abrir as porteiras, esse aí é o gol dele, e isso dá confiança, e assim, a impressão que eu tive, é claro que o Everton está machucado, o Bruno Henrique teve essa indisposição, mas esse é o time ideal, o time titular, sem esses dois que eu acho que devem ser titulares, esse é o time ideal para a estreia contra o São José, eu acho que o Abel foi infeliz um pouquinho, eu acho que nessa semana, na declaração, dizendo que o estadual não vale nada, para ele vale muito, porque se ele ganhar, aí não vale nada, se ele perder, ele vai ter uma cobrança muito grande, como aconteceu na derrota contra o Fluminense. Antes da gente falar sobre a arbitragem com o Carlos Eugênio Simon, a questão do Bruno Henrique, o Bruno Henrique estreou muito bem no time, começou bem, contra o Botafogo, fez dois gols, para todo mundo aqui, ainda imagem aberta, é titular do time? É. É titular? É. E quando voltar, no lugar de quem? Do Vitinho. O Vitinho volta, apesar dos dois gols? Foi importante o Vitinho reagir, porque o Flamengo tem um elenco com o Bruno Henrique, com o Vitinho, com o Everton Ribeiro, com o Diego, com o De Arrascaeta, para ter competição. Então, quando o Bruno Henrique começa muito bem e dá a impressão de que é titular, o Vitinho precisa jogar bem para demonstrar que também pode ser. O Vitinho é o segundo jogador mais caro da história do Flamengo. Hoje ele jogou dessa maneira. Jogou fazendo dois gols, participando muito. Verdade que a trave estava inimiga do Gabriel. Antes do gol, o Gabriel estava na bola certinha, a bola vai no gol, bateu lá atrás e voltou no pé do Vitinho. Então não foi certinha. Foi quase certinha. Agora, o legal é o seguinte, o Vitinho estava dentro da área. Estava. O Vitinho estava dentro da área. Como atacante que também marca a presença, pisa dentro da área. Então, assim, ele ganhou confiança. vamos tirar, como o Edmundo falou, tirar o negócio da grana, do que gastou ou não gastou. Vamos analisar tecnicamente ele. Ele é bom jogador. Ele precisa ter mais o espírito daquela coisa que a gente fala de vestir a camisa do Flamengo. Assim, se entregar mais, vibrar mais. Como ele fez até quando ele fez o gol, a vibração dele é aquele cara que está querendo, está querendo acertar. Agora, acho que como o Bruno Henrique estreou e a forma de jogo do Bruno Henrique, também me parece que ele vai ser o titular ali pelo lado esquerdo. O que me preocupa ainda é que, assim, o Derracecaeta jogou pelo lado direito no primeiro tempo, hoje não foi bem. Não foi bem. O lugar dele é o lado esquerdo. Isso. O Bruno Henrique, naquele jogo da Capofriense, terminou o jogo do lado direito. Sim. Então, deu uma impressão de que podia ser Bruno Henrique pela direita e Derracecaeta pela esquerda. Que seria hoje, né? Se o Bruno Henrique joga... Pois é. Seria dessa forma. falta um jogo para você colocar o time que parece ser o titular. Eu acho que é o seguinte... O time titular não jogou ainda. O jogo vai ser contra a portuguesa. O time que jogar esse jogo contra a portuguesa vai ser o que vai estrear. O que é que ele pode ser? Acho que, assim, se o Everton Ribeiro se recupera, será que era probleminha no joelho, não sei, se ele se recupera e joga, acho que o Arqueta vai sair do time. É uma opinião minha. Acho que ele entra com o Edi Arão, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique. O Bruno Henrique se recuperando da virose e o Gabigol na frente. Parece que é esse desenho de time para esse primeiro jogo. Não quer dizer que vai ser o time titular em todos os jogos. A Rascaeta jogou bem o segundo tempo quando foi para o lado esquerdo. Bem assim, não a Rascaeta que a gente viu no Cruzeiro. Melhorou, melhorou, mas não a ponto de falar assim, a minha opinião, o jogo que ele fez hoje ele já merece ser o titular. Não. Tá. Antes de vocês responderem a questão que está na tela, a Bel encontrou o time do Flamengo. A turma está respondendo, mandando mensagens no Twitterzinho, Edmundo e PVC também vão responder aqui. Carlos Eugênio Simon, alguma coisa a chamar a atenção da arbitragem do jogo do Flamengo? Boa noite, companheiros da bancada, a todos que nos acompanham. O placar foi dilatado 4x1, passou, batido um pênalti em cima do Diego com o Marcelo Delimere que não marcou. Se o placar é mais justo teria reclamação por parte do Flamengo. Ou aconteceu a penalidade máxima, quase no finalzinho ali, em cima do Diego e não foi marcado. No mais, um jogo de 4x1, o Marcelo Delimere que é um árbitro experiente, não é? Está há muito tempo já apitando, foi da FIFA, deixou de ser da FIFA. É um bom árbitro de futebol, só que teve sorte também. Como é 4x1, ninguém está falando, mas aqui não passa nada, houve o pênalti em cima do Diego não marcado. O Juan Teixeira manda mensagem para a gente no Twitter dizendo o seguinte, o time do Flamengo é o melhor da América do Sul. Quando o Abel acertar de vez, o time não vai ter para ninguém. Final desse ano, o Flamengo estará disputando o Mundial de Clubes. A opinião do Juan Teixeira. eu aproveitei até o comentário do Juan para fazer o gancho para vocês aí da pergunta que estava na tela. O Abel acertou o time, Edmondo? Não. Não encontrou ainda? Não, acho que, assim, eu espero que ele, o quanto antes possível, ele possa ter todo mundo à sua disposição. Hoje, depois de 10 dias, ele não tinha o Bruno Henrique e o Everton, o Everton Ribeiro. Parece que esses dois jogadores são jogadores que serão titulares. Então, ele não acertou o time. E aí, o Vitinho joga, faz dois gols, por quê? Porque ele é o substituto imediato do Bruno Henrique. Mas ele não é a primeira opção do Abel. O adversário não ofereceu resistência. A gente tem que esperar um pouco, ver o Flamengo contra os maiores, contra os gigantes, porque o objetivo não é ganhar o estadual. o objetivo é ganhar a Libertadores, é ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. E aí, os adversários são mais fortes. Então, tem que esperar. Agora, está todo mundo jogando os estaduais. A nossa referência, quando a gente fala bem do Vasco, que perdeu o 100%, quando a gente fala bem do Goiás, quando a gente fala bem do Santos, do São Paulo, esses times que estão jogando bem, que estão encantando, também estão jogando estaduais. Quando tiver um confronto mais duro, tiver equipes mais competitivas pela frente, a gente vai ter uma certeza um pouco maior. Eu gostei do que vi hoje. Eu não vinha gostando do Flamengo. Eu não me empolgava. Hoje gostei. Acho que serviu. Serviu os 10 dias de treinamento. Mas ainda está longe do ideal. Eu sempre presto muita atenção aqui quem manda mensagem para entender para que time o cara que mandou a mensagem torce. porque às vezes ele faz o comentário criticando e tudo mais. Mas o Tadeu Ferreira que me parece ser torcedor do Flamengo diz o seguinte, o time do Flamengo não constrói nada. Não existe proposta e execução de jogo. É jogo de espera, contra-ataque e jogadas de força. Resultado de ter um técnico fraco com um elenco habilidoso forte nas mãos. Então, Zinho, PVC, a mesma questão. O Bel não encontrou o time? Não encontrou? Ele não encontrou. Ele não montou o time inteiro. Ele não conseguiu montar o time tendo todos os jogadores para você entender se são titulares de fato Bruno Henrique, Derrascaeta, Gabriel, Diego, Irã Arão e o Everton Ribeiro ficar fora, o Vintinho ficar fora ou não. O Everton Ribeiro joga porque o Everton Ribeiro jogou contra o Fla-Flu foi o time mais perto do ideal que perdeu do Fluminense. E no time Derrascaeta estava no banco dentro do jogo, perdeu a bola e cedeu o gol. Eu acho que tem uma coisa também da pressão da torcida que é muito curiosa. No ano passado com o Barbieri reclamava-se que o time tinha a bola no campo de ataque, pressionava o adversário, rodava o jogo o tempo inteiro e não entrava. Agora é porque o Abel marca um pouquinho mais atrás para recuperar a bola e ter a velocidade também não serve. A maneira de jogar o time vai achar. Agora tem que ter calma para trabalhar. São sete jogos no ano. Sete jogos no ano. Essa é uma questão que os rubro-negros me questionam na rua. O que vale? O resultado ou vale a performance? o resultado hoje foi maravilhoso mas também teve uma boa performance. É que o adversário a gente desconfia. O adversário. Agora a estratégia de jogo nem sempre é a mais brilhante. O Zinho está aqui ele fica bravo um pouco com o que eu vou falar agora mas não, mas é verdade. Eu sei que ele vai ficar bravo. por exemplo o Parreira de 94 era uma estratégia de jogo nós vamos lá jogar uma Copa do Mundo sete jogos não foi uma coisa assim igual 82 mas eu prefiro ganhar como 94 do que perder como 82 claro e aí ficou o resultado final assim então era uma estratégia de jogo não estou falando mal do time de 94 pelo amor de Deus me perdoe Zinho mas é uma estratégia de jogo eu tenho dois craques lá na frente que resolvem a proposta é essa minha proposta é essa que sabe eu vou jogar aqui o Abel tem esse estilo de jogo uma proposta que não é uma coisa que agrada muito o torcedor brunegro gosta do time pra frente média de público altíssima empurrando no Maracanã propondo o jogo em cima do adversário é